Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Pedro aceita empregar Joaquim. Ana estranha quando Thomas fala sobre seu pai como se o conhecesse. Licurgo e Germana contam a Elvira seus planos de negociar pessoas escravizadas. Libério desperta e Peter comemora. Pedro anuncia a contratação de Joaquim como seu segurança pessoal e Thomas se enfurece. Domitila implora que Xalaça a leve para o Rio de Janeiro. Thomas exige que Elvira afaste Joaquim do palácio. Leopoldina repreende Pedro por cortar a verba das doações para a população. Thomas pede ajuda de Ana para se aproximar de Pedro. Jacinto visita Thomas e Ana questiona a presença do homem em sua casa. Leopoldina decide dormir em quarto separado de Pedro. Os Tukaré chegam às suas novas terras. O Birajara e Jacira preparam Piatã para viver como índio. Xalaça ameaça Felício que garante que Domitila acabará com sua vida.